E agora eu vou conversar ao vivo, gente, com o presidente da Brasel, o Marco Antônio Gomes Júnior. O Júnior, como é mais conhecido, que é o presidente da Brasel. Júnior, bom dia, seja bem-vindo, viu? Bom dia, Ana. Obrigado por todos estarem me recebendo aqui. Obrigado a vocês, ouvintes, que estão aí, para escutar um pouco do nosso setor. E estaremos aí passando algumas informações contundentes para vocês. Vamos falar um pouquinho como que está esse setor de bares e restaurantes, porque a Brasel é uma associação que é responsável por esse setor na cidade. Isso mesmo. Nós somos a associação dos bares, restaurantes e hotelaria também. E aí nós somos um pouco diferente de nossa estrutura. Nós temos a Brasel Nacional, nós temos a Brasel do Mato Grosso do Sul, que fica alocada em Campo Grande. E temos nós aqui que representamos não só Três Lagoas, mas toda a Costa Leste e um pouco mais. Então nós representamos mais 18 municípios nessa Costa Leste toda aqui da nossa região. E aí a Brasel atua para defender esses setores. Hoje nós somos um setor em Três Lagoas que é o segundo que mais emprega. Muita pessoa não sabe disso. Justamente o governo federal veio durante a pandemia e antes até defendendo esses setores. Esses setores de serviço, esses setores da economia menor, vamos dizer assim. São os que mais geram emprego no Brasil. São os que mais geram economia. Porque todos têm que entender. Uma indústria grande, ela é sensacional. São todas as economias boas. Mas uma indústria grande, ela gera pouco emprego proporcional ao tanto que ela gera de capital. E uma empresa pequena, uma indústria pequena, um bar, um restaurante, uma hotelaria, ela gera muito mais emprego. Porque ela é muito artesanal. Não tem como você colocar um robô para fazer um quarto. Então se você tem mil quartos, você precisa de muitas pessoas para limpar esses apartamentos. Então esse setor é um dos que mais geram empregos. E isso a gente não era contabilizado como. Mas hoje o governo federal enxerga dessa forma. O governo estadual está enxergando dessa forma. E o municipal também. Então a gente fica feliz. Sem contar que é um setor que sempre é familiar, né? É fácil a gente olhar e falar assim. Não, o setor de bares e restaurantes é gigante. É, só tem empresa grande. Você pode olhar para 3 Agosto, você vai ter 5, 6 restaurantes grandes no máximo. E nós estamos em 600 CNPJs. E esses outros 90% de CNPJs? Esses 95% de CNPJs? Eles são o quê? São vocês. É você que faz um salgadinho em casa. É você que faz um gelinho. É você que trabalha com a sua irmã, com a sua mãe, fazendo um espetinho. Vendendo para complementar a renda. Então esse setor vive realmente de complementação de renda. Então eu queria que as pessoas entendessem isso. Quando escutam e veem o que a Brasel faz. O que é esse setor. Esse setor é um compilado de famílias. Então não adianta pensar. Se você que está escutando pode me acompanhar. Você vai ver o que eu estou falando faz sentido. Aqui em Teres Lagoas, nós não temos nenhuma rede grande a não ser o Burger King. Só de restaurantes. Grandes são Madeira, Outback, McDonald's. Isso é grande. Mas são pouquíssimos. O resto é tudo familiar. Você pega um Natalha Cupim, uma Chorrascaria São Luís. São grandes? São. Mas é família que está ali na frente. Pode ir lá. É a família que vai estar lá. Então eu queria que vocês olhassem de uma forma diferente para o setor. Que é todos de família. Júnior, e agora a gente sabe que durante a pandemia foi um dos setores mais afetados. Ficou um período fechado. Agora com esses casos de Covid voltando, uma nova fase da pandemia, isso preocupa vocês? Vocês têm o receio de fechar novamente esses estabelecimentos? Nós fomos o setor que mais contribuiu, junto com a igreja. Contribuímos como? Fechando. É o que a gente poderia fazer, correto? E isso atingiu financeiramente a todos. As pessoas às vezes pensam, mas tem capital para se manter? Não tem. É o que eu volto a repetir. São pequenas empresas. E as grandes, elas têm grandes custos. E ninguém tem dinheiro. Quem estiver me escutando não tem capacidade de ficar um ano e meio com redução, com fechamentos. E conseguindo se sustentar. Ninguém vai dar conta. Você não dá conta, eu não dou conta. Ninguém dá. Se eu chegar para você e falar assim, o seu faturamento vai ser cortado em 50% a partir de hoje. Você vai ficar um ano desse jeito. Você não vai sobreviver. Então as pessoas têm que entender esse lado. Porém, o lado do Covid, nós fazemos a nossa parte. O município tem que fazer a dele, que faz. Nós fazemos a nossa. Que é distanciar, pedir para as pessoas usarem máscara, usar álcool em gel. Mas vai muito da consciência da pessoa. Porque não adianta nada nós fecharmos. E aí nós iríamos para festas privadas. Festas em casa. Que é o que aconteceu. Então assim, nossa luta é para conscientizar. A gente trabalhar certinho. Fazer as pessoas serem conscientes enquanto estiverem consumindo nossos locais. E fazer uma higienização muito boa. Esse é o processo. Porque nós vamos ter que, infelizmente, conviver não só com esse vírus. Mas com outros que virão. E nesse aumento que nós tivemos de casos, graças a Deus nós temos aí a vacina. Aqui em Três Lagos nós tivemos uma ótima campanha de vacinação. Nós ainda temos uma pequena porcentagem que tem essa dificuldade de se vacinar. Porém, nosso trabalho é para motivar essas pessoas irem fazer isso. Porque isso realmente está contribuindo. Nós tivemos um aumento de casos aí chegando a quase 500, 600 por dia. Agora nós estamos reduzindo para 200. E a vontade é que isso vá diminuindo. O município fez o sensato, que é cancelar o carnaval. E também bloquear algumas festas privadas que poderiam vir do carnaval. Então acho que a gente está no caminho certo. Infelizmente, é um vírus, ele existe. O vírus está tentando sobreviver. E nós vamos ter que adaptar e nos defender. Então vai da consciência de cada um, da educação de cada um. Como que está o setor hoje? Após o passado nesse período, dois anos praticamente. Voltou a contratar? Está gerando emprego? Fechou muito ou não? Tem muitos que foram reabertos? Como que está o setor na cidade? Esse foi o setor que mais voltou aquecido, obviamente. Porque a gente teve uma redução de quase 50, 60% da carga trabalhista nossa. Então ela teve um aumento muito gradual e forte. Porém, a grande dificuldade que nós tivemos é que as pessoas durante o Covid acharam outras carreiras. Então quando nós tentamos recontratar, nós tivemos essa dificuldade. Outra dificuldade que nós estamos tendo demais é, se você está sentindo a inflação no mercado, imagine um bairro e um restaurante que está com dificuldade de repassar esse valor para você. Então assim, nós temos a inflação, a falta de mão de obra e também a inflação atinge o quê? Ela atinge juros. Se ela atinge juros, ela atinge empréstimos. E esse setor só sobreviveu durante dois anos via empréstimo. E esses empréstimos eram baratos, o Pronambi estava barato, vinculado à inflação, vinculado ao IPCA às vezes. E aí subiu demais. Então a parcela dessa pessoa, que era mil reais, está em mil, mil e oitocentos, dois mil e alguma coisa. Então assim, das pessoas que pegaram empréstimo, dessas empresas que pegaram empréstimo durante o Covid, 50% não estão com condições de pagar. 50% do setor, isso nacional, tá? 50% do setor não está conseguindo pagar o Simples e vai ser desvinculado do Simples. E aí, entendeu? Então assim, são consequências do que aconteceu, que agora o setor mais impactado, um dos mais impactados junto com o turismo, não está tendo o olhar para isso. Ah, passou, tudo bem, agora reabrimos, está tudo ótimo. Não. Esse setor vai levar, em média, cinco anos para recuperar. Em média, tá? Em média. Para se recuperar e voltar nos patamares que era a Covid. O que você acha que poderia ser feito? Você acha que o governo poderia contribuir com esse setor de alguma maneira? Com certeza, né? O Simples já está sendo discutido no parâmetro do governo federal. O governo estadual tem como fazer a sua parte, né? A gente, em junho, por exemplo, nós tivemos o aumento da pauta. A pauta, para quem não entende, é o cálculo do governo, que é bem complexo. Mas eu vou simplificar. A pauta, basicamente, a substituição tributária funciona assim. O governo federal, a gente compra um produto, o governo federal cobra antes, o governo estadual, desculpa, cobra antes o imposto. E ele fala, ó, você vai vender esse produto por R$100. E aí, ele vai cobrar a porcentagem dos R$100, e não do valor efetivo que eu vou vender depois. Então, esse conflito, ele é grave. Então, eu vou te dar um exemplo. Suco de laranja, que comprava de fora, que tem vários aí no mercado que você pode comprar. Tem o suco prato, tem o live, tem vários. Que vende de fora. Esse suco, se você comprasse R$1.000 antes de junho, R$1.000 de suco, daria R$100, mais ou menos R$117 de imposto. Hoje, depois de junho, que o governo estadual aumentou a pauta, hoje você paga R$400. 40% do valor que você comprou. Isso não faz sentido, isso tá fora da casinha. Então, esse movimento do governo federal nos atingiu diretamente. O governo federal fez sua parte, ele alencou dinheiro pra nós, ele fez alguns empréstimos, muito pouco. Acho que deu R$6.000 por empresa, não vai resolver nada. Mas é um gesto, né? Porém, eu te dou R$6.000, mas eu te tiro R$400, R$300 por mês. Ficou pior. Então, assim, o governo federal, obviamente, esse ano não tem como fazer uma reforma tributária. Porém, todos os candidatos que vierem a Três Lagoas, pediu apoio de Três Lagoas, vai ter que ter a reforma tributária na sua pauta. Vai ter que trazer isso pra Costa Leste, porque a competitividade aqui com São Paulo é muito grave. As pessoas não sabem disso, mas 67% do que nós compramos aqui em Três Lagoas é de fora, é de São Paulo. E nós sabemos que a maioria disso, ela não é declarada, né? Vamos ser sinceros, não é declarada. Então, o governo do estado, ele tá perdendo, mas a gente só consegue sobreviver aqui se fizer isso. Não tem condições. Quem que vai ter condições de pagar 40%? Você vai pagar 40% no suco de laranja a mais? Você vai pagar? Não vai. Então, não é só o 40%. Aí você tem o enfrete, que encareceu. Você tem a gasolina, que aqui é a porcentagem, não é valor fixo, que onera diretamente nas cargas que chegam aqui. Nosso estado, ele não é produtor dos insumos que nós precisamos, correto? Farinha, não é produtor disso. Então, nós pagamos frete mais caro, nós pagamos o produto final mais caro, agora nós pagamos a pauta mais cara. Onde vai parar isso? Não tem essa necessidade. Reforma tributária tem que ser uma pauta necessária pro nosso estado, com certeza, pra aumentar a competitividade. Sem sombra de dúvidas. Júnior, falando agora um pouquinho sobre a expectativa, né, do setor que você atua e que a Brasel está à frente, a gente falou agora em um pouco sobre a UFN3, a retomada dessa fábrica, que é uma expectativa muito grande. Qual que é a expectativa dos setores de vocês? Você acha que é um setor que também possa ser beneficiado com a retomada dessa fábrica? Com total, absoluta certeza, né? A hotelaria não vê a hora da UFN3 voltar. Realmente foi um desastre o que aconteceu, né? Eu sempre falo que antes da Lava Jato, a Três Lagos sofreu uma crise antes da Lava Jato, que foi a Galvão, a UFN3, o consórcio acabou se encerrando ali antes da Lava Jato, não foi? Foi um pouquinho antes, eles pararam tudo aqui. Ou seja, já deram um calote ali, aí depois veio a Lava Jato, Três Lagos sofreu de novo. Então, o Brasil sofreu a Lava Jato, mas nós sofremos bem antes. Mas agora, com essa notícia, eu estava lá na Câmara, fiquei feliz, me emocionei muito com a notícia. Já mandei essa notícia pra todos os meus associados. A hotelaria, ela ficou emocionada com essa questão. Nós estamos aí pra fazer isso. Porque a hotelaria de Três Lagos, ela se preparou pra algo que foi prometido. Claro que é o comércio, acontece as coisas, é a economia, ok. Mas o município de Três Lagos, ele aumentou muito a sua capacidade. Pra você ter uma noção, só de hotéis, nós temos 1.500 leitos, 1.500 leitos. Então, assim, a gente tá acima de Campo Grande, praticamente, de leitos. Isso tirando alojamentos, tá? Se você for colocar alojamentos, nós vamos lá pra 5.000, 6.000, 7.000, tá? De leitos. Então, assim, é muito leito parado. Hoje, nós usamos 40% desses leitos, total, colocando os alojamentos. Então, olha o tamanho do prejuízo. E uma hotelaria, não é um investimento de 100 mil reais, né? É um investimento de 2.000, 2.000, 3.000. Hoje, a cidade estaria preparada, por exemplo, pra retomada da UFN3, que se fala aí em torno de 7.000 trabalhadores. Hoje, a cidade comporta esses trabalhadores? Como que está a cidade? Na verdade, hoje, a Tres Lagos é uma cidade atrativa pra isso, né? Porque hoje, graças a toda essa evolução da celulose, né? A Tres Lagos se preparou. Tanto na questão de restaurantes, tanto na questão de hotelaria, ela vem melhorando muito e é cada vez mais. A hotelaria nossa é muito forte, tanto que a Aqualinda, né? Tá vindo aí com 15.000 pessoas por dia lá. E nós vamos ser praticamente a base de Andradina. Então, a UFN3 com 7.000 trabalhadores, não é um problema de jeito nenhum. Nós somos especialistas nisso em Tres Lagos. e nós estamos muito bem preparados e estamos aí aguardando feliz e ansiosamente pelo retorno da UFN3. Comércio também, bares, restaurantes, acho que tá... Nós sempre falamos dentro da aliança de entidades, né? Pra quem não sabe, a aliança de entidades é a vinculação de várias entidades, né? A Associação Comercial, a Age, Sindicato Rural, Integra Costa Leste e a PTL. Nós ali sempre lutamos muito desde o ano passado quando nós nos juntamos pra falar sobre a UFN3, né? Que isso era o marco de Três Lagoas. Porque hoje nós só temos a vantagem do maciço florestal. Essas indústrias, outras indústrias que estão aqui, só estão aqui por causa do incentivo. Se encerrou o incentivo, tchau, foi pra outro lugar. Agora, o maciço florestal é uma vertente, é uma melhoria, porque o meu insumo tá aqui. Então, faz sentido essas empresas do maciço florestal estarem aqui. E hoje é pouco explorado. Nós temos a Suzana e só uma de papel, praticamente. Vai vir outra de embalagem, mas muito pouco pela cadeia produtiva toda. A UFN3 traz uma nova cadeia produtiva, uma nova realidade. Então, isso pra nós traz aí uma crescente de 10, 15 anos, muito promissor pra nossa cidade. E aí, junto com isso, se a gente trabalhar o turismo, nossa cidade é praticamente imparável, tá? Então, nós temos essa visão. Três Lagoas, ela tem realmente um diamante na mão ali, com tudo isso. A Três Lagoas pode ser forte na educação, na saúde, na indústria e no turismo. É muito raro você achar uma cidade que tenha esse potencial. Tem que ser muito bem trabalhada. Tem que ser muito bem trabalhada. Por todos. Pelo lado privado, pelas associações, pelo lado político. Então, nós temos que todos enxergar essa vertente e trabalhar nessa direção. Pois é, e a gente viu que vocês têm alguns projetos também pra tentar melhorar ainda mais esse segmento de bares, restaurantes. Até apresentaram na Câmara de Vereadores na hora que esses projetos saiam do papel, né, Gina? Sim, com certeza. A gente tá aí com a cozinha que tá sendo construída dentro do shopping. Então, do nosso lado, a gente tá fazendo vários movimentos pra se preparar pra tudo isso daí. A gente não vai ter aquela reclamação antiga que era chega em Três Lagoas, o tendimento é ruim. Ah, não tá no padrão. Então, nós vemos trabalhando há muitos anos isso daí. E pode reparar que você sai, melhorou bastante. Então, nós vamos continuar nessa vertente pra que quando a pessoa vier de São Paulo, das cidades grandes, ela não queira sair daqui no sábado. Fala, não, eu quero ir embora. Ela veio pra cá, ela se surpreende. Ela fala, nossa, é uma cidade de interior que tem estrutura. É mais ou menos isso que a Brasel tá construindo aí nos próximos anos. Pois é, isso é importante. Você até falou do Aqualinda, né, aqui em Andradina, que na verdade são cidades vizinhas, né, tudo. E a gente vê que nessa região de Andradina, Caxilho, não tem hotéis, né? Vocês até falaram sobre isso, porque Três Lagoas é a cidade mais próxima que tem hotéis. automaticamente essas pessoas até viriam pra Três Lagoas, né? Você já foi, você já foi em Olímpia? Sim. Tá. E geralmente as pessoas ficam ali dentro e nem passeiam em Olímpia, correto? Ou ficam em Rio Preto. É mais ou menos isso, a cidade mais próxima, só que as pessoas têm que entender. Se nós não trabalhávamos, não oferecemos os produtos, por exemplo, tenta comprar um passeio de barco em Três Lagoas. Não tem. Existe, só que você não tem um lugar pra comprar isso. E aí, entendeu? Como é que o turista que vem de fora vai comprar um passeio desse? Então, assim, nós temos que nos preparar, porque senão nós temos um concorrente muito forte ali que chama Mário Celso. Se ele quiser levar muita coisa pra lá, que ele tem um planejamento enorme pra Andradina, em poucos anos volta aquela realidade antiga. Andradina passa a gente e a gente fica ali. Então, nós temos que aproveitar o momento, tá? Andradina, vamos supor que no começo do parque ele não consiga trazer as 15 mil pessoas, que é a projeção dele. Consiga trazer 5 mil pessoas. É muita gente. Andradina não dá conta de mil. Essas 4 mil vão ficar aonde? Em qual aeroporto que elas vão descer? Só que o nosso aeroporto não desce avião grande ainda. Precisa do equipamento GPS comprar, né? Pra descer aeronaves com equipamentos. Então, a gente precisa dessas melhorias, precisa desses atrativos e nós estamos realmente lutando muito. A Brasel tá lutando muito por isso e vai continuar lutando. Por que que ela luta tanto por isso? É o que eu falo. Os primeiros a sofrerem quando a economia para é hotelaria, bares, restaurantes. É a primeira coisa que você corta. A pessoa não vem pra cá, então não tem hotelaria. Você para de sair porque você quer economizar. É o meu setor. Não tem o que eu te dizer. Então, assim, é por isso que a gente luta, fala sobre essa bandeira e como eu falei, minha experiência é, eu morei na Nova Zelândia, então eu trago, eu não tô inventando nada, eu só tô trazendo o que eu vi pra cá. Só isso. É um vale que eu morava de 3 mil pessoas, 3 mil habitantes, eles recebem 3 milhões de pessoas por mês, tá? 3 milhões de pessoas por mês. Em Bonito, eles recebem 600 mil pessoas por mês. Tem um observatório do turismo que tem vários dados lá, excelente. Recebem 600 mil pessoas por mês lá. Quantas dessas vêm de São Paulo e passam por aqui? Então, por que que tá passando por aqui e não tá gastando aqui? E eu trabalho na hotelaria, minha família tem hotel. Eu já fiquei ali, as pessoas param, dormem, no outro dia vai embora. Pra onde você tá indo? Tô indo pra Bonito. Mas e Tras Lagos? Você não vai fazer nada? Tem alguma coisa? As pessoas perguntam. Então assim, olha a oportunidade. Bonito desses números, 40% vem de São Paulo. Então assim, dessa parte, a maioria passa de carro por aqui. Vamos aproveitar as oportunidades. É que a gente sempre fala, né, Júnior? Três Lagos tem todo um potencial, uma cidade cercada pelas belezas naturais, mas é pouco explorado esse turismo, né? Tem que ser explorado mais isso, né? É isso aí. O lado, aí, obviamente, a gente não pode esperar o município fazer tudo. O turismo, ele não vem do município, ele não vem do público. Você pode olhar bonito, só tem dois passeios lá que são públicos, né? Que é um balneário e a caverna. Então assim, nunca vai ser. Então a gente já está fazendo esse movimento com o privado para vir para cá. Porém, para vir para cá, a gente tem que ter a lei de turismo, nós temos que ter a estrutura do uso da área de APP, que é um problema junto à CTG. A gente também fala muito sobre isso, que a CTG precisa organizar isso, porque ninguém vai vir aqui investir se não tiver segurança jurídica. Então nós precisamos preparar o terreno básico para ir sim buscar grandes investimentos para serem feitos aqui. Então nós estamos falando não só de Três Lagoas, tá? Nós estamos falando de uma costa leste, porque esse rio sobe. Então não vai ter só aqui, vão ser várias cidades que vão ser impactadas pelo gesto da CTG de liberar o uso da área de APP de uma forma ambientalmente legal, vamos dizer assim, ecológica. Então a CTG precisa fazer seu papel e nós estamos fazendo essa interligação de tudo. Nós levantamos todos os problemas que tem e agora nós estamos tentando encaixar para que realmente seja atrativo e tem muita gente a fim de investir. É surpreendente as pessoas que querem investir em Três Lagoas. Só falta um pequeno empurrão. Mas vai sair logo, logo e a gente vai ter grandes resultados aí na nossa cidade turisticamente falando. A gente fica torcendo para que tudo isso aconteça e é muito bom ver esse trabalho de vocês, viu Júnior? Obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês, um bom dia. Obrigado a vocês, Tchau, tchau. Tchau.